Mandar um abraço para as pessoas que tiveram de aniversário A Flávia Brasca da Bacardi O Márcio Contrusse do Empório da Cozinha A Tati Kinderman Todo mundo que fez aniversário nessa semana Parabéns, um beijo especial do nosso bom Ivan No próximo bloco eu levo você A Júria Internacional dentro do Dona Dainy Club Para um bate-papo muito bacana Com um pianista que mora em Boscou Eu estou falando de Pablo Rossi Ah, antes de a gente chamar o intervalo comercial Eu quero falar para você da Devi A Devi é uma joelheria incrível Situada no shopping Iguatemi E que realiza o seu sonho De transformar uma peça Em algo muito especial para a sua vida A Devi tem peças incríveis Que faz o seu sonho se tornar realidade Procure a equipe da Devi Que está situada no shopping Iguatemi E você vai ver que eu estou falando de coisas Muito, muito especiais Agora a gente vai para um breve intervalo comercial E no próximo bloco a gente volta a transmitir O nosso bom Ivan Diretamente da Eviva Bertolini, sua casa, sua vida E mandar um grande beijo para a Saviane Monteiro Que está sempre de muito bom humor E entende muito de tecnologia, de interiores Aqui na Eviva Bertolini Sua casa, sua vida Você está assistindo Bom Vivan Ano 8 Um oferecimento Imperatriz Gourmet Aqui sabor é viver Premier Houses Espetos Cozinha Fusion no Floripa Shopping Jurerê Internacional Bacardi Procurando o plano ideal para a sua empresa Team Planos Corporativos 4141-2886 Unimed 40 anos Nossa história tem muito de você Cada história é uma coleção de lembranças As lembranças de amanhã são feitas hoje A cada momento A nossa história é assim Feita de cada momento junto com você Unimed Grande Florianópolis 40 anos Nossa história tem muito de você Quando descobriram o fogo As pessoas começaram a se juntar Depois inventaram a roda E mais pessoas se juntaram Com a invenção das casas Passaram a viver juntos E criaram roupas para misturar Combinar Juntos Para se encontrarem na noite Inventaram a luz E há mais de um século Nós inventamos Bacardi Para curtir tudo isso Juntos Aprecie com moderação Nós estamos no intervalo comercial Diretamente da Eviva Bertolini O programa está sensacional No próximo bloco Uma matéria muito bacana Com o pianista Pablo Rossi É daqui a pouquinho Aqui na Record News Você está assistindo Bom Vivã Ano 8 Um oferecimento Carlos Lima Espaço de beleza Autosagitos.com.br Sinkasec Sua roupa em boas mãos Delivery 3234 0515 Business Decor SC401 Sua casa é o lugar onde você vive momentos especiais E para que ela fique ainda mais sofisticada O Emporio da Cozinha Apresenta sua nova loja Na Madre Benvenuta 1113 Um ambiente amplo Onde você encontra produtos exclusivos De alto padrão Nacionais e importados E também uma linha completa de banheiras Spa Louças e metais Venha nos fazer uma visita Emporio da Cozinha Completa sua casa Now this one reaching out to all the lovers Who might be thinking of breaking up Huh Or maybe even making up Check it I missed a part of you I can't get back Don't you silly mealy I'm always here for you Through the thick and thin Not just because we argue See I want it to be true But I can't do that Why not watch Why not watch Why not watch Why not watch I love it I love it I love it Tchau.